Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre doação de órgãos. O que é doação de órgãos? Como ela é feita? Aqui no estado do Pará, como é a situação? Quem pode doar e quem não pode doar? Essas perguntas que talvez você esteja se fazendo aí sentado na poltrona, na cadeira na tua casa, a gente vai procurar responder aqui. Nós trouxemos a médica hematologista Ana Cristina Beltrão, ela é coordenadora de captação e distribuição de órgãos e tecidos da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Pará. Doutora, bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema tão importante, né, que a população deve ter consciência cada vez maior. Bem-vinda. É, muito obrigada, boa tarde a todos e é um prazer estar aqui para tentar esclarecer alguns pontos sobre isso. Ok. Então vamos começar com o básico. O que é doação de órgãos e tecidos? Como ela é feita? Sim, a doação de órgãos e tecidos, ela é feita a partir do princípio que as famílias queiram doar os órgãos de familiares, né. Há dois tipos de doação. A doação de pessoas que estão em morte encefálica, que é a doação de órgãos em si, né, que há necessidade de a pessoa estar em morte encefálica, porém tem seus rins, seu coração funcionando através de sistemas mecânicos, né, ventiladores mecânicos, drogas, né, para manter tudo funcionando, certo? Então a partir da feita que você tenha um paciente nesse estado, é possível, com a permissão da família, se efetivar a doação de órgãos. Em relação a tecidos, aqui no Pará, é realizada a doação de córneas, né, Então não há necessidade de manutenção desse coração funcionando, pode ser até seis horas após o coração ter parado, então é um pouco mais fácil da gente conseguir obter tecidos como córnea, apesar de aqui no estado ser ainda muito baixa essa modalidade de doação também. Ainda é baixa, né? Ainda é baixa. A gente vai saber mais sobre isso. Eu queria dizer, se você quiser ligar, quiser participar do programa, basta ligar para o número 40-06-9211. Assim, se você quer tirar uma dúvida, quer esclarecer algum tema em relação a isso que a gente está falando, você pode ligar, ok? Agora, se faz muitas campanhas, doutora, em relação a isso. Por que essa necessidade de se fazer tantas campanhas e como é que tem surtido efeito essas campanhas nacionais e também regionais que acontecem em relação à doação de órgãos? Bem, as campanhas, elas são mais no sentido de esclarecer a população a respeito da segurança na doação de órgãos, né? As pessoas têm um certo temor de fazer doação de órgãos dos seus familiares. Geralmente, elas não conheciam se aquele familiar queria realmente ser um doador de órgãos, né? Eis a importância da gente avisar a família, todo mundo avisar a sua família. Eu quero ser um doador de órgãos, se essa for a sua vontade, né? Durante a vida. Melhor que seja feito e dito isso durante a vida. Porque no caso de uma amostra encefálica, por exemplo, a família vai ter muito mais tranquilidade de fazer essa doação, sabendo que o seu familiar queria fazer isso, desejava ser um doador. Ao passo que se a família desconhece isso aí, já é mais difícil. A família vai precisar pensar muito, vai ter que usar critérios seus, né? Vou doar esses órgãos do meu familiar, não vou. Fora o momento, que é um momento extremamente difícil. Às vezes as famílias se encontram numa situação de luto, né? Uma morte repentina, geralmente é, então é uma situação difícil. Pessoas jovens também, né? Então, tudo isso é muito difícil na hora da doação, né? De você conseguir abordar todas essas situações, né? Então, eis da importância das pessoas declararem para os seus entes queridos que realmente querem ser doadores de órgãos. Quem pode ser doador de órgãos? Talvez, nosso telespectador do Terra se perguntando, mas quem é que pode ser? Todos podem ser? A partir de que idade pode ser? Como é que é? É, é bem, vamos dizer assim, bem largo essa margem, é bem larga a margem para ser doador, né? Basicamente, a pessoa tem que estar numa condição de saúde boa, né? Então, quem é que... vou colocar dessa maneira, quem não pode doar? Quem não pode doar são aquelas pessoas falecidas de doenças, assim como câncer, por exemplo. Aí já fica um pouquinho mais difícil ser aceito como doador, né? Dentro da legislação, existem portarias que enumeram quais são as doenças que a gente pode aceitar como doador ou não. Câncer, geralmente não se aceita para a doação de órgãos. De tecido se abre um pouquinho mais esse leque. Alguns tipos de cânceres, por exemplo, o câncer hematológico, ele não permite a doação. Outros, já é permitida a doação de córneas, né? E basicamente é isso. Sei. As doenças infectocontagiosas, até mesmo pelo risco que tem o receptor de ter, por exemplo, essa parte de AIDS, a gente não pode aceitar a doação pelo risco do receptor, de repente, se infectar com o vírus, né? Se infectar com o tipo de... E existem algumas exceções, por exemplo, algumas doações de pacientes com hepatite B, por exemplo, se o doador e o receptor têm o vírus da hepatite B, às vezes é possível essa doação. Mas, na medida do possível, a gente tenta evitar esse tipo de doação. Então, basicamente é isso para ser um doador. É não ter doenças que possam comprometer a pessoa que vai receber esses órgãos. Agora, existe um requisito, um pré-requisito, no sentido que a pessoa, quando tem uma morte encefálica, pode ser considerada um doador? Sim. Pessoas com morte encefálica, né? Então, a morte encefálica, aqui no nosso país, quando há suspeita de que um paciente está em morte encefálica, é obrigatória a realização de exames para se verificar realmente se a pessoa está em morte encefálica. Porque talvez nem todo mundo compreende que é considerada a morte encefálica, né? Isso. Por isso, os médicos de CTIs, eles têm que ser treinados nessa parte aí para realmente realizarem esse diagnóstico de morte encefálica. Ele é baseado em alguns exames, exames geralmente neurológicos. Então, há dois exames clínicos que são realizados inicialmente pelo próprio intensivista, geralmente, né? Um segundo exame que deve ser feito por um médico especialista neurologista ou neurocirurgião. E depois um exame complementar, que é o exame que vai respaldar, vai ser o documento de que aquela pessoa realmente está em morte encefálica. Que exame documental é esse? Geralmente, é eletroencefalograma ou Doppler transcraniano, que é uma máquina que a gente coloca para sentir como é que está essa circulação cerebral, ou arteriografia. E o que se vai ver nesses exames, né? Esse exame documental. É a ausência da circulação cerebral ou a ausência do metabolismo, né? Geralmente, a arteriografia, eletroencefalo e o próprio Doppler detectam mais essa ausência da circulação cerebral. Porque o paciente em morte cerebral, o que acontece, que a gente fala que é morte cerebral, é que a circulação, o sangue já não vai mais irrigar o cérebro e o cérebro morre. Quer dizer, é irreversível o quadro, né? É irreversível, diferentemente, por isso que a gente tem que explicar para a população... Explicar bem, é por isso que eu estou reforçando para... Uma coisa é um paciente em coma, né? Outra coisa é um paciente em morte encefálica, né? O paciente em coma é reversível. Dependendo da situação do coma dele, ele pode retornar novamente a ter uma atividade cerebral normal. Existem casos de pessoas que ficam em coma um período longo e depois retornam, né? Exatamente. Por isso mesmo que nós temos que fazer todos esses exames. Esses exames são obrigatórios por lei, obrigatórios que sejam feitos nesse tempo aí que eu coloquei para vocês. E a partir da feita que se diagnostica a morte encefálica, já é dito que é o óbito, a hora do óbito do paciente. Então, a partir da feita que se faz o exame documental, já se lavra o atestado de óbito daquele paciente, ele já está morto. Ao passo que um paciente em coma, não, já é outra situação e os exames vão detectar que ele realmente não está em morte encefálica. Assim tranquiliza também para mostrar a seriedade e a responsabilidade de um transplante de óbito, de uma doação de óbito, né? É, com certeza. Essas coisas mal esclarecidas que muitas vezes as pessoas talvez não compreendam, mas é uma coisa bem feita, que procura, que está sempre ligada ao valor da vida, né? Exatamente. Justamente é o amor à outra vida para salvar a outra vida quando é um caso irreversível, né? É preciso ter muito amor, né? Para poder fazer esse ato, que é um ato de caridade, é um ato de pensar no seu próximo. Então, é preciso ter muito amor mesmo para se fazer uma doação de órgãos do seu familiar. Todos os órgãos, doutora, podem ser doados? Quais são os órgãos que podem ser doados? Bem, são muitos órgãos que podem ser doados, né? Tecidos e órgãos, né? Então, tem córnea, tem pele, tem ossos, coração, pulmão, rins e assim, são vários órgãos que podem ser doados. Aqui no nosso estado, nós temos a doação de córnea, de rins, mais atualmente de fígado, futuramente, provavelmente coração e medula óssea. No futuro, um pouquinho mais lá para frente, né? Médio, talvez, espero que seja só médio prazo, curto e médio. Esses três que existem aqui, de córnea, de rins e fígado, já se faz com uma certa, quer dizer, já tem uma certa experiência nessa área aqui no estado do Pará. Bem, no que diz respeito a transplante de córnea e rins, já há uma larga experiência das equipes. As equipes estão bem preparadas, com experiência. O fígado, ele começou a ser realizado agora. Então, vai, ainda faltam alguns ajustes em relação a esse transplante, burocráticos. Então, a gente está acabando de fechar todos esses ajustes para que se possa realmente levar para frente esse programa do transplante de fígado. Isso aí está já quase tudo certo, está aparando as últimas arestas para que esse transplante... Como é garantida a segurança e a correta destinação dos órgãos? Ah, isso é uma boa pergunta. Porque as pessoas podem se perguntar, como é feito todo esse processo? É, esse processo, nós somos ligados, né? Todas as centrais de transplante, a CNCDOS, que é um nome grande, elas são ligadas a uma central nacional, a um serviço nacional de transplantes. É, via informatizada, né? Então, esse sistema, ele gerencia tudo isso. É um sistema nacional que tem o seu braço estadual, que no caso somos nós, né? Da central de transplantes, mas a fiscalização, essas coisas, vem lá de Brasília, que observa todas as centrais do Brasil todo e todo o processo. O cadastro dos pacientes que vão receber órgãos é realizado pelo médico assistente. O médico que toma conta desse paciente, que é um médico geralmente transplantador, faz o cadastro desse paciente. Isso gera uma posição numa fila. Uma fila, certo. Agora, essa fila, ela é particular, ela tem que ser muito bem interpretada, que não é uma fila sequencial. Por exemplo, vamos analisar a fila de transplante renal. Quem está ali no primeiro lugar na fila, não significa que vai receber o próximo rim. Por quê? Porque esse rim que vai ser doado, vai ser necessário se fazer um estudo de compatibilidade. Então, ele pode não ser adequado para aquele que está ali no primeiro lugar da fila. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que obedecer tudo isso. Geralmente, obedece a fila, mas precisa levar em consideração... Esses critérios, né, de compatibilidade, de situação clínica do receptor, se ele tem condições naquele momento de receber aquele órgão. Ele pode estar com algum tipo de intercorrência clínica, né, pode estar com uma pneumonia, por exemplo, ninguém vai colocar um receptor desse para receber um órgão naquele momento. Então, tem uma série de variantes e uma série de critérios que devem ser obedecidos para que se realize, se efetive esse transplante renal. Sim. Em relação ao transplante de córnea, se obedece mais essa ordem na fila, né? Agora, tem uma prioridade que são urgências, por exemplo, perfuração de globo ocular gera uma urgência que pode acontecer de uma pessoa passar na frente da outra devido ao caráter de urgência, né? Existe um tempo, assim, limite, ou quanto tempo que a pessoa fica nessa fila de espera, vamos dizer, uma média geral do tempo aqui no Estado e no Brasil como um todo? Sim, aí que é uma situação um pouco difícil, né, porque, por exemplo, há Estados onde ocorrem mais doações e Estados onde ocorrem menos doações. Então, aquela fila do Estado onde ocorrem menos doações, o doador vai esperar mais tempo, claro. E se a fila for muito grande, ele também vai esperar mais tempo. Então, tem essa dualidade, quanto mais transplantes, quanto mais doações tivermos no Estado, essa fila vai diminuir e vai ser mais rápida. Certo. Mas quando você fala mais tempo, tem um tempo, assim, uma média? Não, a pessoa fica na fila até receber o órgão que lhe é destinado, né? Agora, tem pessoas que estão há muitos anos na fila de espera pela baixa doação de órgãos que existe, né? Não é só no Estado, é no país. No nosso Estado, a gente é penalizado um pouquinho mais porque a doação realmente é a mais baixa aqui, no norte do Brasil, de uma maneira geral. Certo. Nós vamos fazer uma pequena pausa e depois retornamos. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando com a Ana Cristina Beltrão sobre doação de órgãos. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Eu queria mandar um grande abraço para todos vocês que nos acompanham no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá e também aqui no Estado do Pará. Um grande abraço. Obrigado pela preferência e pela audiência que você dá para o Diálogo Aberto e para a programação da TV Nazaré. Continue assim e distribuindo, vamos dizer assim, irradiando, propagando a nossa programação. Contamos com você, ok? Então, a gente está conversando aqui com a doutora Ana Cristina Beltrão sobre doação de órgãos. Agora, como é identificado o doador de órgãos? Porque muitas vezes as pessoas não sabem quando acontece uma... Como você dizia no início, doutora, nem sempre os familiares estão sabendo aquela informação. A pessoa que teve uma morte por alguma tragédia, algum desastre, não informou. Mas existe, como é identificado esse doador? Esse doador, ele é identificado nos hospitais, nos serviços, principalmente as UTIs, CTIs, né? Sim. Serviços de terapia intensiva. Porque é um doador que está em morte encefálica e ele, obrigatoriamente, deve estar usando aparelhos para respirar, medicamentos para manter a pressão, antibióticos, esse tipo de situação. Então, esse doador, ele está dentro das UTIs. Certo. E a partir disso, como é o processo? Quer dizer, a partir de identificar, de ter contato com o familiar, se faz todo o processo, né? É. As equipes têm que explicar para essa família o que é morte encefálica. O que ela significa? Ela significa a morte da pessoa. A pessoa está morta e está sendo mantida, o seu coração funcionando, rins, através de aparelhos. Sim. Né? A partir desse diagnóstico, vai se preparando essa família para o desenlace desse paciente e entregar esse corpo para essa família. Sim. Quando a família se equilibra em relação a essa notícia, a gente pode informar que há possibilidade deles efetivarem uma doação de órgãos, né? Então, em cada hospital, todo hospital que tem CTI, por exemplo, eles devem ter comissões intra-hospitalares de captação de órgãos preparadas e treinadas para fazer uma abordagem com essas famílias. Não só no intuito de pedir que aquela pessoa seja um doador de órgãos, mas também para explicar o que é realmente, reforçar o que é morte encefálica, como é esse processo todo. Até mesmo confortar essa família e deixar tudo muito claro e essa família bem à vontade. E é claro que essas equipes não vão abordar de maneira incisiva. Eles são treinados, então, no momento que a família está muito enlutada, está sofrendo, está chorando, não é o momento de se ter uma conversa assim. Então, eles são preparados e são treinados para saber como fazer essa abordagem familiar. São pessoas preparadas. Porque é fundamental, é importante, essa preparação do familiar, né? Porque ele já recebeu aquela notícia chocante, o impacto. Então, precisa de um trabalho bem feito para mostrar essa, quer dizer, essa importância da doação de órgãos. Exatamente. Há vários momentos da família que ela pode ser abordada e há momentos que nós temos que esperar ela se recuperar desse choque. Como eu falei, são pacientes geralmente jovens, né? São pacientes que vêm de acidentes. E, então, essas equipes estão preparadas para conversar e ajudar. E elas não são preparadas, assim, para fazer captação de órgãos, e sim para confortar essa família. E, se for o caso da família, querer fazer essa doação vai ser muito bem-vinda. Caso a família não queira, também não haverá qualquer tipo de problema. E pressão, né? De pressão ou coisa que o valha. Não, a gente está ali para, nesse momento, oferecer conforto, basicamente. Muitos doadores, eles fazem uma carteirinha para ter na própria, né? Na sua própria carteira de documentos, em situações limites como essa. Como é que isso tem funcionado? Funciona? Isso pode ajudar um pouquinho, né? Mas, assim, antigamente nós também tínhamos o registro na carteira de identidade, né? Mas isso tudo caiu. A verdade nua e crua é que quem vai realmente autorizar a doação de órgãos é a família. E o familiar mais direto, de primeiro grau. A seguir é que vem o familiar mais distante. Mas é necessário que o familiar, de primeiro grau, autorize essa doação. Não importa a documentação que exista. Se ele falar, não, eu não quero, nós vamos obedecer. A gente vai levar em consideração o que a família está pedindo. Então, por isso que a gente sempre coloca, avise sua família, você quer ser um doador. E, ah, tem bastante gente que quer ser doadora, mas é o que eu estou lhe dizendo. Se não avisar a família, na hora desse impacto, a família, às vezes, fica sem condições de decidir. Em dúvida, realmente, será que ele queria ser doador de órgãos? Por isso que é importante, talvez, vamos dizer, quem está nos acompanhando, pensa assim, eu quero ser um doador de órgão. Que procedimento eu devo fazer? Que instituição eu devo procurar? O que é que eu devo, como eu devo me movimentar? O que é que a senhora responderia? Eu responderia assim, não se preocupe. O que importa é que você, durante reuniões familiares, vá passando essa mensagem para os seus familiares. E ainda digo mais, assim, e passando também, perguntando quem gostaria de ser doador. Para que haja um diálogo aberto com a família, né? E que todos conheçam a verdadeira vontade da pessoa, né? Então, e também doação de órgão é uma coisa muito íntima, né? Vai do seu coração, da sua vontade. Ninguém pode obrigar. Então, isso tudo é muito bom se dialogado ali, na reunião familiar, num domingo, todo mundo tranquilo, tal. Porque na hora de acontecer uma situação dessa, as pessoas ficam realmente muito traumatizadas com aquele momento. Sei. Quer dizer, que se existe esse esclarecimento e esse conhecimento, nível de conhecimento, se torna tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Porque, quer dizer, como você dizia aí, essa ideia de ter uma carteirinha, de saber que é doador, isso não funciona porque o familiar mais próximo deve estar esclarecido em relação a isso, né? Isso daí talvez seja fundamental para as pessoas. Vamos falar um pouquinho da situação no estado do Pará. Como é a situação no estado do Pará? O que é que já aconteceu? Qual é o número estatisticamente? Talvez para a gente ter uma proporção, saber como é que tem sido o nível de doação, a capacidade de doação e o que tem sido realizado em nível Brasil e depois entrar na região norte. Eu queria que você desse alguns números. Ótimo, ótimo. Bem, a situação aqui no estado do Pará, ela não é, vamos dizer, confortável em relação a doadores de órgãos. Sim. O nosso índice, nossos índices são extremamente baixos comparados até com o Brasil como um todo. Na hora que a gente vai fazer essas comparações, o Sistema Nacional de Transplante utiliza um número, que é assim, um número de doadores por milhão de habitantes. Então, eu tenho a média nacional. A média no Brasil é de 10, é um pouco mais de 10, na verdade, doadores por milhão de habitantes. E a nossa média, o nosso nível aqui no Pará não chega nem a 3 doadores por milhão de habitantes. Então, a média nacional é 10 e aqui nos chega a 3. Então, é considerada uma média, não só aqui, mas todo o norte do Brasil, né? E alguns estados do nordeste têm uma quantidade de doação muito inferior a estados do sul e do sudeste, por exemplo, né? Por que isso acontece? Acontece por uma série de coisas. Falta de esclarecimento, que é o que a gente está tentando passar aqui para as pessoas se sentirem, vamos dizer, esclarecidas a respeito desse tema. Seguras também, porque há muita insegurança em relação à doação. Ah, a doação eu vou doar, será que vai usar? Em quem vai usar? Será que não vão vender esse órgão? Então, há uma legislação muito dura no Brasil em relação à comercialização desse tipo de situação aí, órgão, não existe isso. Legislação é muito dura. Então, no nosso país, vocês podem se sentir completamente seguros em realizar essa doação de órgãos, porque nós somos auditados, vigiados, há legislação. Então, é tudo muito complexo e muito duro com quem sair da lei, né? Então, é importante passar para as pessoas que elas podem ficar realmente tranquilas e seguras, que a doação de órgãos do Brasil é coisa muito séria, não é coisa para se brincar, é coisa extremamente séria e as populações precisam se comprometer em aumentar isso aí, a quantidade de doadores, né? O povo paraense é um povo que é compromissado aí, é um povo religioso e é importante também pensar nessa história de doação, porque a doação vai ajudar um monte de pessoas aqui no Estado e até fora do Estado também. Assim como nós recebemos, às vezes, órgãos de outros Estados, a gente também pode mandar órgãos que não vão ser utilizados por uma coisa ou outra para outros Estados e ocorrer um verdadeiro intercâmbio nacional. Isso é muito bacana de ser feito, é bonito e é feito, como eu falei para você no intervalo, nesse mês mesmo nós recebemos dois rins do Estado do Acre, né? O que foi, deu muita alegria para esses receptores daqui que estão numa fila de espera que é considerada muito grande, são mais ou menos 900 pessoas aguardando um transplante renal. Aqui no Estado? Aqui no Estado do Pará. É um grande número, não era o que quer dizer? É um grande, imagina se está lá no fim, lá no fim. Demora anos, né? Demora anos para você concluir isso aí. Precisa realmente sensibilizar a população, porque existe, talvez essa, para a gente esclarecer melhor, existem muitos mitos em relação à doação de órgãos, né? Eu queria que você desmistificasse, vamos dizer assim, algumas ideias que se tem, que as pessoas pensam, ah não, não doa órgãos porque pode ficar com algum trauma no organismo, ou alguma situação, ou a pessoa morta vai ter um elemento a menos, né? Eu queria que você dissesse que mitos são esses e o que é que precisa ser desmistificado. Então, sim, existem muitos mitos a respeito de doação de órgãos, né? O principal, eu acho que na estatística nossa, é aquela história do corpo íntegro, né? As famílias não têm medo de se entregar ao paciente com alguma coisa fora do lugar, com um corpo não íntegro, né? Para essa família. E o que a gente pode esclarecer em relação a isso? É que a doação de órgãos é uma cirurgia como outra qualquer. Por exemplo, quando se vai retirar rins, fígados, é uma cirurgia. Acabou a cirurgia, se retirou rins e fígados e se faz a costura, a sutura, né? E o corpo fica íntegro, porém com aquela cicatriz da sutura, da, vamos dizer assim, costurou-se, né? Para as pessoas entenderem. Para não ficar nada, não fica nada aberto, o corpo fica íntegro. Porém, foi feita uma doação de órgãos ali, né? A outra situação é pessoas que, por motivo religioso, e a gente avisa que a maior parte das religiões é totalmente positiva a doação de órgãos, né? Então, eu acho que no quesito religião... Que é a favor da vida, né? Que é a favor da vida, né? Você vai estar contribuindo. Veja só, pessoas que estão sem enxergar há anos e anos e anos, de repente, voltam a enxergar pessoas ligadas a uma máquina de hemodiálise, se liberam dessa máquina, ficam tomando só um comprimidinho por dia para se manter. Então, são coisas que, quando a gente vai ver o que aconteceu com aquelas doações, é impressionante. É uma coisa muito bonita de ser vista, as pessoas conseguirem ter uma qualidade de vida, né? Melhorada depois disso aí. Interessante. Eu acho que é importante. Você que está nos acompanhando, certamente serve como reflexão para todos nós, né? Porque é importante, mesmo se a gente ou o nosso familiar, alguém sofreu um acidente, a gente pensar que ele pode se perpetuar também deixando aquele órgão para outra pessoa que tem um problema de visão ou tem um problema de fígado, tem um problema de rim, né? Ou do coração. Então, é importante a gente sensibilizar também a nossa família, sensibilizar as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Mas eu queria voltar às estatísticas, doutora, porque a gente começou a falar, depois entrou, não foi? Queria que você dissesse mais alguns números em relação ao estado do Pará, em confronto com o Brasil como um todo. Exato. Então, esse número que é um número nacional em que se estuda o número de doadores por milhão de habitantes, é um número muito importante e ele mostra o quanto nós temos que avançar ainda no quesito doação de órgãos, né? Os outros números dizem respeito às filas, né? As filas são os cadastros de doadores. Como eu falei para você, o cadastro da espera renal por o rim, né? É um cadastro que tem já 900 pessoas aguardando o transplante renal. O cadastro de córnea é um cadastro que tem 500 pessoas aguardando um transplante de córnea. O cadastro de fígado já começa com quase aproximadamente 100 pessoas aguardando o transplante de fígado. Então, realmente, são números expressivos, porque são pessoas que estão ali com esperança de um dia a vida melhorar, né? E a gente só pode melhorar com essas doações. E essas doações só acontecem se a população se compadecer dessa situação aqui no estado, né? Então, na verdade, é um grande círculo, né? Em que todos têm que contribuir para que melhore. Então, acho que é importante a gente deixar a mensagem aqui hoje dessa grande rede que existe, né? De ajuda mútua, né? Porque doação é isso. Doação é você compartilhar com o sentimento dos outros, né? A pessoa que está precisando, você pensar e querer ser um doador de órgão, né? E a questão de campanhas aqui, nós falamos de campanha de um modo geral, né? Mas talvez, para sensibilizar a população também, campanhas regionais ou campanhas estaduais que mobilizem também a população, não é verdade? Muito bom falar nisso, porque o ano de 2013 foi um marco. Por que foi um marco? Porque nós tivemos alguns parceiros que entraram nessa, vamos dizer, com esse objetivo, né? De aumentar a doação de órgãos. Por exemplo, a faculdade Maurício de Nassau entrou com um grande termômetro de doações, que é colocado em vários eventos, foi colocado na inauguração de um shopping, foi colocado em feiras que ocorrem lá no hangar. E é um termômetro muito interessante, que você aperta, ele tem 3 metros de altura, não é pequeno não. Ele tem um coração, você aperta e ele diz, você é um doador. Então, e tem lá também toda a fila de espera no estado, né? Mostrando quantas pessoas estão esperando o rim e o número de doações que está ocorrendo naquele ano. Então, foi um parceiro muito interessante esse ano, que veio e que está fazendo esse trabalho. Além dessa faculdade, existe também o pessoal da indústria, né? Que juntamente com mais alguns parceiros, fizeram um banco social de doação de órgãos. Ele foi lançado em agosto desse ano, não me engano, no dia 4 de agosto. Então, esse banco social de doação de órgãos, ele é um modelo que veio do Rio Grande do Sul. Então, a dona Benina, que é da Associação de Reinais Crônicos do estado, conheceu o trabalho deles. Eles vieram aqui, mostraram como é feito esse trabalho do banco social, que ninguém sabia o que era, né? Que é um banco social. Mas é uma, vamos dizer, é um trabalho interessante, que é um grupo que se preocupa com essa causa e vai divulgar na mídia, em diversos locais, escolas, faculdades, vamos dizer assim, campanhas de doação de órgãos. Campanhas de doação, né? Explicar o que é isso. Sensibilizar. Sensibilizar, exatamente. Sensibilizar as pessoas. E também, recentemente, mais uma associação, a Adote, que é uma associação que também veio do Rio Grande do Sul e agora tem, digamos assim, uma filial aqui, que são iniciativas da sociedade se preocupando com a sociedade. Então, é a sociedade querendo dar a sua parte. Porque acredito eu que essas campanhas, elas não devam ser específicas só para o governo fazer. Certo. Eu acho muito importante aqui no Pará... Que a população se envolva. Que a população se envolva e exija e faça e se comprometa. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Tá bom. Vamos para o nosso apoio cultural e retornando com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estou esperando você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje com a doutora Ana Cristina Beltrão, hematologista, sobre doação de órgãos. No bloco anterior, você falava da situação no estado do Pará. Agora, eu queria saber, essa doação de órgãos acontece somente na capital, em Belém, ou existem outros polos, outras cidades, onde esse trabalho é realizado? Eu queria que você explicasse e que polos são esses? Como é que tem sido esse trabalho? Sim. Existem mais locais aqui no Pará. O Pará, ele tem uma extensão territorial muito grande. Então, o governo, ele está interessado em criar esses polos de desenvolvimento, inclusive com transplantes. Sim. Claro que há uma logística muito difícil, né? Porque, por essas distâncias todas aqui no estado, a gente tem muita dificuldade. Mas, como eu expliquei, nós temos auxílio do Ministério da Saúde, nós temos auxílio até das próprias companhias aéreas, que fazem um trabalho de ajuda, de facilitação no transporte aéreo de equipes e de órgãos de maneira gratuita. As grandes companhias estão envolvidas nessa causa. Essa parceria é fundamental, é importante, né? Essa parceria é muito boa, né? Mas, às vezes, a gente precisa também até de uma contrapartida estadual. Às vezes, o avião tem que ir lá buscar alguma coisa. É uma questão do momento, a gente tem que analisar caso a caso, né? Então, aqui no Pará, nós temos Santarém, né? Que já está, vamos dizer, aguardando a autorização para realizar o transplante de rim. A equipe já está lá preparada. O Ministério da Saúde precisa fazer uma vistoria para fornecer esse credenciamento de transplante renal em Santarém. E Redenção já é feito o transplante renal em intervivos, né? Porque ainda não houve uma condição de a gente realizar o transplante renal, que nós chamamos de pessoas falecidas. Então, está sendo feito em intervivos lá. Já foram feitos vários transplantes com muito sucesso. Quer dizer, eles têm competência para realizar esses transplantes. Faltam aqueles chamados ajustes, né? Que é, diz respeito mais à logística. Porque são pontos que são distantes da capital. Redenção é bem isolada, né? É um local mais ao sul e é um pouco de difícil acesso. Então, isso tudo tem que ser estudado. O governo, juntamente com o governo estadual, com o Ministério da Saúde, tem a intenção de colocar centros conhecidos como organização de captação de órgãos, que são as opos, né? Nesses locais. Santarém, Redenção e aqui em Belém também, né? Então, é uma estrutura mais organizada que visa aumentar essa captação de órgãos nesses locais. E pensa em desenvolver em outras cidades também? Existe já um plano de crescimento em relação a outros polos no Pará? Com certeza. Só que, inicialmente, eu acho que a gente tem que fazer a implantação nesses centros, né? A partir da feita que esses centros estejam trabalhando normalmente, aí a gente vai ver outras opções, né? Outras, vamos dizer, situações dentro do Estado, né? Que seja possível fazer isso. Sei. O que é que precisa melhorar em relação, já que a gente está falando do Estado do Pará, não somente aqui na capital, mas no Estado como um todo, e particularmente em Belém, em relação a esse trabalho a favor da vida, vamos dizer. Isso. Há vários pontos que nós precisamos melhorar, né? Em relação à população, é o esclarecimento para que a população se sinta mais segura em realizar doação de órgãos, né? Em relação aos centros, aos hospitais, né? Onde existem UTIs, é necessário que haja a formação desses comitês de captação de órgãos. A gente oferece treinamento para essas pessoas, tanto aqui no Pará como em outros estados. Há uma série de treinamentos que são realizados no decorrer do ano todo. Então, os diretores de hospitais, qualquer hospital que tenha UTI, a gente pode estar implantando esses comitês que fazem, que são treinados e fazem a captação de órgãos nesses hospitais, né? Então, isso tudo a gente pode melhorar. Com a formação da Organização de Procura de Órgãos, essas organizações, elas também foram feitas para passar esses treinamentos, chegar junto dos hospitais, percorrer todos os hospitais das cidades e cidades nos arredores aqui de Belém. Então, existe todo um comprometimento do Ministério da Saúde, governo do Estado, para estar ampliando toda essa rede, porque é uma verdadeira rede, né? De trabalho. Que precisa funcionar, né? Que precisa funcionar, exatamente, para que a gente consiga chegar na média nacional de doação de órgãos. Certo. A gente precisa trabalhar um pouquinho para chegar lá perto. Dá, dá, tem. Você também é responsável por isso. Agora, você estava falando aí um pouquinho, quer dizer que a SESP, para a Secretaria Estadual de Saúde, tem desenvolvido cursos, seminários, palestras, assim, de conscientização, não somente da importância da doação de órgão, mas também conscientizando os familiares em relação a isso. Quer dizer, durante o ano, se faz esse trabalho de conscientização. É um trabalho que a SESP realiza também com esses, vamos dizer, esses núcleos que estão sendo desenvolvidos em outras cidades, para, quer dizer, profissionalizar mais ainda esse trabalho. Exatamente. A SESP, ela se preocupa. Ela não faz o treinamento em si, porque há parceria com o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele envia para cá, frequentemente, equipes para fazerem esses treinamentos. Nos hospitais, nos locais onde é necessário ele ser realizado. Por exemplo, a maior parte dos treinamentos é realizado aqui em Belém, porém, vem equipes de Santarém, de Redenção, que são cidades que estão muito ligadas a essa campanha. E essas pessoas treinadas vão ser os multiplicadores na sua região também. Então, o Ministério da Saúde, ele tem inúmeros cursos, e o Estado fica parceiro do Ministério, o Estado dá o local onde vai ser realizado o curso, ou faz outro tipo de ação, e o Ministério da Saúde manda as equipes que fazem os treinamentos. É uma verdadeira rede de trabalho. Então, funciona muito bem isso aí, e ocorre durante o ano todo. Agora, em dezembro, a gente vai ter um congresso de transplantes em Brasília, onde todas as equipes que trabalham com isso são chamadas para comparecerem e aprenderem mais um pouquinho a respeito de captação e transplante de órgãos. E quais são as instituições que são referentes aqui no Estado? Por exemplo, todos os hospitais são agradeciados ou podem realizar esses transplantes, esse recebimento de doação de órgãos, como é a situação aqui em Belém, aqui no Pará? Então, os hospitais, em relação à doação de órgãos, nós podemos realizar a doação de órgãos em todos os hospitais, desde que esse hospital tenha um centro cirúrgico equipado. Então, nós temos a equipe captadora de órgãos, que é sediada no Hospital Filoiola, que, quando há necessidade, ela se locomove para outros hospitais, como, por exemplo, em Santarém. A equipe vai até Santarém e faz essa captação. Eles estão preparados para fazer isso. Então, agora, em relação aos transplantes, já é um pouquinho diferente. Os hospitais que realizam transplantes, eles precisam ser credenciados pelo Ministério da Saúde. Então, é feita uma vistoria para que esse hospital receba esse tipo de hospital de transplantes. Então, aqui no Estado, nós temos hospitais credenciados para transplante. O Hospital Filoiola, que há muitos anos faz o transplante renal e transplante de córnea também. Temos várias clínicas de transplante de córnea credenciadas e que têm convênio com o SUS. E temos, mais atualmente, a parceria também, como é que se diz, privada com o público, público-privada com o Hospital Porto Dias para a realização de transplantes de fígado. Esses transplantes vão ser realizados pelo SUS, utilizando-se o hospital privado, que no caso vai ser o Hospital Porto Dias. E mais recentemente, bem mais recentemente, tivemos o credenciamento do Hospital Saúde da Mulher para a realização de transplantes sem renais. Inicialmente, previsto realizar transplantes sem renais de convênios particulares lá. Mas, a partir de agora, eles estão fazendo a habilitação para a realização de transplante pelo SUS também, o transplante renal. Então, nós teremos dois hospitais para transplante renal, o Hospital Filoiola, mais o Hospital Saúde da Mulher em breve. O Saúde da Mulher já pode realizar transplante, ele já foi credenciado. Agora, pelo SUS, é necessário percorrer aí uma série de instâncias burocráticas, até que seja autorizado, em relação à fonte pagadora, tudo isso que, na verdade, o transplante no nosso país, ele é financiado pelo Ministério da Saúde, com uma tabela especial, é uma tabela que é bem maior do que em outros procedimentos. Então, para que isso tudo funcione, é necessário que se façam as habilitações desses hospitais públicos ou privados, Existe lista diferente para público e privado? A lista é a mesma, a lista é igual. Então, vamos dizer, você pode ter numa lista pacientes privados e públicos e eles vão ser chamados. A partir da feita que existe um órgão para aquele paciente, vamos exemplificar um rim, esse rim é daquele paciente, então, é daquele paciente. Ele vai realizar o transplante, seja no hospital público ou privado, desde que esse hospital esteja credenciado. Mas não pode fugir daquela rotina da fila. Por a fila, né? Por a fila não pode, não pode. De jeito nenhum. Agora, existe um banco de dados, doutora, no sentido de, para as informações aqui no Estado, como é que ele funciona, esse banco de dados, para saber a situação geral, para saber a ordem, saber a precedência. Como é que funciona esse banco de dados? Esse banco de dados, ele funciona em nível federal, em Brasília, e nós somos, vamos dizer, as centrais de transplante estaduais, como é o caso aqui da CNCDO, ela trabalha interligada a esse banco. Então, esse banco, sediado em Brasília, que é o Sistema Nacional de Transplante, ele enxerga tudo o que está acontecendo aqui no Estado, e o Estado tem, também pode ver o que está acontecendo lá com eles, é um intercâmbio de informações. E o médico, também, que é o médico credenciado em transplantes, ele pode entrar nesse banco e fazer o cadastro dos seus pacientes e participar ativamente desse banco também. Cada um com a sua função. Há senhas, e você entra ali naquele setor que é específico, no caso aqui, a central de transplante, mas perifericamente tem um médico que está trabalhando ali com aquele paciente, em nível central, em nível federal, também há outro tipo de acesso a esse banco. Sei. Vamos aproveitar que a senhora é hematologista, vamos falar um pouquinho da questão da medula óssea. Como é a situação da medula óssea? Aqui não existe. Como é a situação aqui no Estado do Pará? O que é que tem sido feito? Se precisa ir para outro Estado, desce um pouquinho a panorâmica da situação de medula óssea. E aqui nós estamos falando de doação de órgão de modo geral, né? É importante esclarecer sobre essas coisas todas de transplante. Então, o transplante de medula óssea, ele não é realizado aqui no Estado por enquanto. Então, as pessoas que têm doenças hematológicas, elas têm que ser cadastradas no sistema REREME, que é o sistema de receptores de medula óssea. Esse cadastro é feito pelo médico assistente do paciente. E no caso de ocorrer uma doação de medula, se acharem uma medula compatível para esse paciente aqui do Pará, esse paciente vai ter que ser transportado para o Estado onde ele foi cadastrado. Por exemplo, nós estamos aqui no Pará e eu cadastro um paciente no Inca, lá no Rio de Janeiro. Então, quando aparece um doador, significa que ele vai ser transplantado ali no Inca, no hospital do Inca. Então, o governo vai ter que mandar esse paciente para lá. Ele vai pagar passagens aéreas via TFD, tratamento fora de domicílio. Uma coisa muito complicada, o ideal seria que cada Estado tivesse o seu serviço de transplante. Então, o de medula óssea ainda está nessa fase. Provavelmente, haverá a implantação de um serviço em breve, no futuro próximo. A gente já tem notícia disso. Estamos esperando só os trâmites legais, que no caso seria no Hospital Saúde da Mulher também. Sei. Isso é importante. Porque muitas vezes existe uma ideia de medula óssea, as pessoas não entendem bem, pensam que é mais simples do que a gente imagina. É simples e se vocês quiserem doar medula óssea, aqui quem gerencia toda essa parte da doação de medula óssea é o Hemopa, é o nosso Hemocentro. Então, é só procurar o Hemocentro, o Hemopa, que lá vocês vão obter todas as informações a respeito da doação de medula óssea, que é uma coisa importante também. Já que falou de contatos, a pessoa está nos acompanhando aqui, no nosso programa agora. E ela gostaria de ser doadora ou gostaria de se informar mais de ter mais elementos. Quem ela deve procurar? Existe alguma instituição, alguma onda? Como é que ela deve fazer? Bem, a pessoa pode procurar o seu médico, conversar com ele e também fica aberta a central. Nós podemos deixar o telefone da CNCDO, da central de transplantes. Ela pode ligar, conversar com um dos técnicos, pedir orientação, que será dado sem nenhum problema. Deixaremos o telefone no ar aí depois. Certo. Quer dizer o número? Eu posso dar depois. Depois, está certo. Qualquer coisa vocês ligam para cá, mas basta procurar a central de doação de órgãos do Estado do Pará, que deve ter. Agora, nós estamos chegando praticamente ao final do programa. O que é que, não é? Por que é importante, talvez, para fazer uma reflexão de todo o programa, por que é importante doar órgãos? Como nos sensibilizar e sensibilizar os outros, a população de modo geral, sobre a importância da doação de órgãos? A importância de doação de órgãos reside no fato de que há pessoas esperando ansiosamente por essa doação para melhorar a sua qualidade de vida e, às vezes, até para ter chance de viver, como é o caso dos transplantes de coração, de fígado, que não há nenhum equipamento que possa funcionar igual a um fígado, por exemplo, como acontece com o SINs, que tem a máquina que faz a diálise e que a pessoa vai vivendo mais um tempo. Em relação a certos transplantes, como é o de fígado, não há essa chance. Então, as pessoas realmente ficam sem esperança de vida. Então, é importante a gente estar lembrando de tudo isso e, na hora que ocorrer um fato desse, na sua família, pensar nisso um pouquinho. Eu acho que vale a pena, é um ato de amor, de solidariedade. Nós, aqui no Pará, somos um povo muito solidário. Então, falta só pensar um pouquinho sobre doação. Então, vamos todos nos mobilizar, né? Exato. Eu queria agradecer pela presença da senhora aqui, explicando sobre tudo isso, sobre a importância da doação de órgãos e desejar um bom trabalho e que esse programa tenha servido também como, de fato, um dos objetivos desse programa é sensibilizar a população em relação a determinado tema sobre educação, sobre saúde, sobre política. Então, nesse caso, sobre a doação de órgãos. Obrigada. Deixo uma palavra final que queira se dirigir com o nosso telespectador. Bem, eu só resta dizer que eu agradeço a atenção toda de vocês. Conto com vocês para estarem multiplicando essas ideias, que são ideias que as pessoas precisam conversar. e é através da conversa, da discussão, é que a gente vai chegar ao nosso, o que nós queremos, que é aumentar a doação de órgãos e tecidos aqui nesse Pará. Ok. Nós conversamos com a doutora Ana Cristina Beltrão, hematologista, sobre doação de órgãos. Queria agradecer, chegamos no final do programa, mas a gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço, obrigado pela audiência, pela preferência. Até lá. Tchau.